Aí DJR, maestro dos fluxo, caralho, cê tá foda hein meu Quer fumar meu pack, pra fora meu lanço, bebê meu goró, caralho pirã Ajoelha e mamãe, vai minha boca, cuidado com ele Vambora, um Extra Mãe, um Extra Mãe Meti-soca, toca-motoca toca botar bota, bota, bota dentro da minha joota dentro da minha joota Aí DJ, conhece tudo os fluxo, caralho, cê tá foda, meu É fumar meu pack, pra fora meu lanço Beber meu goró, caralho piranha Ajoelha e mama, a minha boca Cuidado com o dedo, favora Um dedo me, um dedo me, um dedo me Do cagota Dentro do cagota Do cagota Do cagota Dentro da minha jota Dentro da minha jota Ota Bota dentro da minha chora Aí Gigi Nelly, mestre dos truques do caralho Cê tá foda, hein, meu?